A pergunta para mim, saúde mental, o que é? A resposta para essa pergunta, ela requer uma investigação da verdade sobre a mente. Então, fará sentido a resposta. Essa resposta com palavras. Temos que investigar a estrutura e a natureza da mente. Uma vez compreendido isso, uma resposta verbal, sim, fará sentido. De outra forma, não fará nenhum sentido. Aqui a resposta é a seguinte, essa é a resposta verbal. Mas nós precisamos investigar isso de uma forma direta, dentro de cada um de nós. A verdade sobre a saúde mental, o que é? Qual é a verdade sobre esta sanidade ou esta mente saudável? A meu ver, a questão da saúde mental requer a ausência da condição psicológica de tempo presente na mente. Enquanto a condição psicológica no ser humano for de tempo, de noção de tempo, passado, presente e futuro, do ponto de vista psicológico, não haverá saúde mental. Repare, a cada ano, os especialistas, os médicos, os que estudam a respeito disso, estão sempre trazendo novas constatações e nomes para quadros de desordem psicológica, de transtornos psicológicos, de transtornos mentais. Então, a cada ano, é acrescentado novos nomes a esse manual de transtornos psicológicos. São nomes que retratam novos quadros ou novos nomes para antigos quadros de desordem psicológica, de transtornos psicológicos. Então, a condição psicológica do ser humano é problemática. Assim, nós desconhecemos a verdade sobre a mente saudável. A mente saudável é a mente livre do tempo psicológico. Podemos chamar de mente, mas estamos aqui tratando de algo desconhecido desta mente, como nós conhecemos, que é a mente do eu, desse mim, desse ego. Nós precisamos eliminar esta condição psicológica de dentro de cada um de nós. Esse pensamento, emoção, sentimento e sensação de ser alguém, acompanhe comigo isso aqui com calma, que você tem, isso não tem base na realidade. Isso se assenta e tem uma estrutura no modelo do pensamento, desse psicológico pensamento condicionado que nós temos. Se eu pergunto o seu nome, você me diz o seu nome. Se eu pergunto o seu endereço, você me apresenta o seu endereço. Mas essa informação é uma informação de memória, de estrutura cerebral, desse mecanismo, desse corpo-mente que está aí, que você diz que é você. Qual é a verdade sobre você? Você é o corpo? Você é a mente? De fato, você tem um nome e tem um endereço Acompanhe comigo isso aqui. Em sono profundo, você tem um endereço? Você tem um nome? Você tem um corpo? Você tem uma história? Em desmaio? Ou sob um efeito de anestesia geral? Você tem um nome? Você tem um nome? Uma história? Um corpo? Observe que isso surge com o pensamento. Assim, o que nós chamamos de mente não é outra coisa, a não ser o pensamento. Quando esse pensamento se move, nós chamamos isso de consciência. Veja como é básico e simples tudo isso. O que nós chamamos de consciência é o movimento do pensamento. E o que nós chamamos de mente é a presença do pensamento. É isso que está presente nesse corpo e nesse mecanismo que nós chamamos de mente. Pensamento, emoção, sensação, percepção. e tudo isso se move necessariamente no tempo. Assim, nós temos o tempo cronológico ao longo de milênios de milhões de anos aqui nós temos o aparecimento da vida no planeta. O ser humano está aqui também como um mecanismo biológico, psicofísico nessa assim chamada vida no planeta. Esse movimento dessa assim chamada mente que é o movimento do pensamento observe isso, é um movimento presente que nós chamamos de consciência. Mas sem o movimento do pensamento essa assim chamada consciência humana não existe. é a presença do pensamento ao que tem se formado ao longo desses milhares e milhões de anos. Me refiro a essa estrutura cerebral e mecânica de funcionamento de memória, de lembrança, de recordação, porque isso é o pensamento. É isso que tem dado origem a essa assim chamada consciência em nós. notem que coisa interessante nós temos aqui. Esse é um movimento que é um movimento que ocorre no tempo. Então, nós temos o tempo cronológico que é esse tempo que a gente conhece pelo relógio e pelo calendário. É ele que tem dado origem ao pensamento porque a estrutura do pensamento tem por base esse tempo que é memória. O pensamento em você não é outra coisa a não ser uma recordação, uma lembrança. Você não tem um único pensamento que não seja a memória, que não seja a lembrança. ou recordação. Isso é o conhecimento. Isso é a experiência. Isso vem do passado. Quando esse pensamento se move, nós temos essa presença da consciência, que é a consciência do eu. Você tem consciência de tudo que reconhece e tudo que você reconhece, reconhece em razão da presença do pensamento. mas aqui nós temos um equívoco presente. Nós confundimos a presença do pensamento que é memória, que é a recordação registrada no cérebro de uma experiência passada. Nós confundimos esse pensamento com a presença de alguém. então, para nós, existe o pensador que fabrica pensamentos, o que não é verdade. O que temos é, na verdade, o cérebro respondendo a partir do pensamento que é memória a essa ou aquela reação de estímulo? Então, vamos com calma ver isso. E por que é fundamental termos uma compreensão, veja, não intelectual, mas vivencial desse assunto? Porque todo tipo de sofrimento, conflito e problema, desordem, e, portanto, todos esses transtornos de desordem emocional, psicológica, psíquica, de sofrimento psíquico está presente em nós. em razão da não compreensão de como se processa essa mecânica que é a mecânica do pensamento. Nós temos um cérebro presente nesse mecanismo, mas não há uma compreensão de como ele funciona psicologicamente. o resultado disso é que o pensamento está criando uma identidade para cada um de nós. Então, você se vê como alguém separado do outro, da vida, dos eventos, dos acontecimentos. você se vê como alguém dentro do corpo, também separado do corpo, dos sentimentos, das emoções e do pensamento. o que é que está produzindo isso? É o pensamento? É apenas o pensamento que lhe posiciona na vida, nesse existir como sendo alguém? Compõe isso com calma. Você se vê como alguém e esse ver nasce do pensamento, quando ele se separa e cria uma identidade, que é o mim, o eu. Se eu pergunto o seu nome, vamos voltar de novo à questão. Se eu pergunto o seu endereço, quem está me dando a resposta não é você, é o cérebro? Esse você é uma ideia que o pensamento tem de um pensador presente, dando uma resposta. Percebem isso? Ou está muito complicado? Quando você usa o pronome eu, repare, é um pensamento, é o pensamento que está criando esse pronome, sustentando esse pronome e lhe dando uma sensação, sentimento, emoção, certeza de uma entidade presente com um eu, tendo a palavra eu como um simples pronome. é o pensamento que está lhe dando essa sugestão de uma identidade presente aqui e agora na experiência? Vamos investigar isso aqui com você. A pergunta que eu lhe faço sem o pensamento. Quem é você? se não há qualquer pensamento agora aqui, quem é você? Em sono profundo não há pensamento? No desmaio não há pensamento? Quando você recebe uma forte pancada na cabeça, leva alguns segundos para você tomar consciência de novo desse sentimento, sensação e pensamento eu estou aqui. Porque naquele dado momento da pancada na cabeça, o cérebro não tem resposta para essa pergunta, se eu lhe fizer a pergunta, você precisa de um tempo para a resposta, para se recobrar da pancada na cabeça. Esse tempo é o pensamento? Do sono profundo para o estado de vigília, um tempo se faz necessário. Apenas quando você acorda e toma ciência de si, tem autoconsciência, é que você pode me dar uma resposta. Nós funcionamos, repare, com base no pensamento. Esse sentido do eu está presente, com base no pensamento. É assim que nós temos funcionado. É assim que nós estamos funcionando. Então, há uma relação muito estreita entre mente como nós conhecemos e o tempo psicológico. A presença do pensamento é o tempo. A ideia de ser alguém que você tem se baseia no passado, que é memória, que é lembrança, que é tempo. Tudo que você pode dizer sobre você para mim é com base na memória que o pensamento registrou. que está registrado aí, que o cérebro registrou. Então, o pensamento registrado no cérebro, que é o passado, que é a lembrança, que é a memória, que é tempo, está me falando desse alguém. Então, o eu é o passado. Esse eu que é o passado fala desse eu que está no presente e desse eu que está indo para o futuro. Não existe tal coisa, é só um modelo do pensamento se firmando na ideia do que foi, do que é e do que será. Esse é o sentido do eu, do ego. Em você, o problema é a condição psicológica de ser você, que não é outra coisa, a não ser uma condição de desordem. de desordem psicológica em razão desse modelo de tempo psicológico. Investigar a natureza do eu, do ego, desse mim, desse você, é ir além da mente e do tempo psicológico para o seu natural estado de ser, que é atemporal, que é não espacial, que é não mental, assim, o seu natural estado real de ser é a verdadeira consciência, que é felicidade, que é amor, que é inteligência. isso não tem nada a ver com esse sentido do eu, com esse sentimento, pensamento, emoção, eu, que o ego conhece, que está dentro desse condicionamento psicológico. Esse condicionamento psicológico é o resultado de toda a história da humanidade, presente nesse cérebro, nesse modelo de intelecto condicionado. Assim, nós temos falado aqui com você sempre da importância do autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que lhe dá o descarte dessa ilusão, da ilusão dessa ego identidade. Aqui eu me refiro à verdade do autoconhecimento, que no canal nós temos uma playlist sobre a verdade do autoconhecimento, da real meditação de uma forma prática. Depois você dá uma olhada nessa playlist. Aqui colocamos essa expressão autoconhecimento de uma forma diferente da psicologia, da filosofia. Colocamos no sentido da compreensão direta da verdade sobre essa assim chamada consciência do eu. A verdade sobre essa consciência do eu é que ela não passa de um conjunto de memórias e lembranças dando uma identidade ilusória a esse mecanismo, a esse corpo-mente. Isso é descartado. Quando existe a verdade do despertar espiritual, da realização de Deus, a realização de Deus, desse canal, esta foi a mensagem do sábio Ramana Mahārājus, quando as pessoas lhe procuravam, ele tinha uma pergunta para elas, a pergunta é quem é você? Olhe para si mesmo, investigue isso, pergunte quem sou eu? O que é esse eu? assim, esse é o nosso trabalho aqui com você. Nós precisamos descobrir esse natural estado de ser. Se isso está presente, nós temos a verdade do que é a mente livre, do que é a mente nova, do que é a mente livre desta mente egóica, como nós conhecemos? É você em seu natural estado de ser, onde está presente a realidade divina? Então, ter uma aproximação do autoconhecimento e da verdade da real meditação, de uma forma prática, como nós temos trabalhado com você aqui, nesse canal, é fundamental? Então, estamos dizendo para você que sim, é possível uma vida livre de toda e qualquer forma de sofrimento psíquico, uma mente livre, nova, uma mente livre desse modelo de tempo psicológico, livre dessa ilusão de eu fui, eu sou e eu serei, é você em seu estado natural, livre do ego. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, que é felicidade, que é liberdade, você nasceu para realizar isso, então, esse é o nosso trabalho aqui, dentro desse canal, e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto, depois você dá uma olhadinha em nosso outro canal, você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer o nosso outro canal, além disso, nós temos encontros presenciais e retiros que ocorrem em alguns períodos do ano, e fora isso, a cada semana, nós temos oportunidade de estarmos juntos, temos encontros online também, que ocorrem aos sábados e domingos, dois dias juntos, através de perguntas e respostas, aprofundando isso, trabalhando isso com você, aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp, se isso é o que faz sentido para você, fica aqui um convite, deixe aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê, valeu pelo encontro e até a próxima. O autoconhecimento é a constatação da verdade do seu ser, de sua natureza real, de sua natureza verdadeira, aqui o ponto é que nós nos encontramos num paradoxo, que não O que é o que é o que é?